Dança Kuduro Dança Kuduro Dança Kuduro Oi 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 É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi 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 Seja moreto ou doira Vem balançar Kuduro Oi 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 Tem знаю E vai 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 Com as mãos arriba, cintura sola, da media vuelta e sacude duro. No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro. Balanza, llama locura. Morena, trai a mi lado. Ninguém va a ficar pelado. Quiero finir el futuro. Balanza, llama locura. Morena, trai a mi lado. Ninguém va a ficar pelado. Hoy, 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 hoy. Es pa' quebrar. Futuro, vamos dançar. Futuro, hoy, 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 hoy. É pra quebrar Futuro vamos dançar Futuro Seja moreno No, no irá bem balançar Futuro, oi, oi, oi